Fala meu povo galerísticos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, é, espero o vídeo, eu acho que vai valer mesmo, né, do canal, com a nossa nova câmera de ação, pessoal, estamos aqui na Getúlio Vargas, eu vim aqui por cima para poder ter um tempo, né, gravar e pegar esse sol, hein, agora que, depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui, e eu estou indo para o trabalho, agora são 7 horas e 130 por aí, e eu vou, na hora que eu for embora para casa, eu vou fazer outro vídeo, aí a gente vai se adequando às necessidades da câmera, o jeito que quer de fazer, eu não estou gostando que é, eu deixei um negócio nela aqui, que hora que eu ligo ela já começa a gravar já, eu tenho que mudar essas coisas aí, é um negocinho que a gente tem que ir aprendendo, né, nem no TV no vídeo, assim, no tudo, mas é meio complicado. É meio complicado, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, né, vamos ver aqui, eu vou, é cachorro, aquele cachorro cumpridão da orelhona, lembra do Smith? Vocês não lembram, né, ah, vocês é novo, são os mais velhos que vai lembrar, tinha um cachorro antes, não era pelúcia, era meio tecido, o nome dele era Smith, ele era meio cumpridão e tinha as orelhona cumpridas também, o Smith querido, bom, estou falando para vocês as minhas primeiras impressões com a câmera, eu estou vendo um pouco, ah, o que eu falei que vocês no outro vídeo, está vendo, o carro ele vai passar, ele, claro, vai sear do buraco, né, e dependendo do tamanho do buraco, ele joga o buraco para o meio dele, tirando da roda de direita e da esquerda, ele joga no meio, então se vem uma moto atrás e ela está seguindo o carro, mas está andando no meio do carro, adeus, você vai para o buraco, então geralmente costuma seguir uma roda, eu, eu costumo seguir a roda de fora aqui, tem a do motorista lá do lado esquerdo, eu costumo seguir a de fora do lado direito, só que essa mulher da frente aí, dá muito devagar, olha a distância do carro da frente, olha onde ela está, é, agora acho que ela escutou eu falando e acelerou, acelerou, olha lá, acelerou e vai passar no final do meio, que a pouco está? Ah, está falando? Ah, tem gente que é uma solteira para dirigir, é complicado, é complicado, o carro estava longe, ela estava devagar, aí o carro, ela viu que podia clicar no final, embora, ficou no final da frente, né, ficou no final da frente, é perigoso lá na frente não encontrar com ela, eu vou fazer esse vídeo, eu vou descer, eu vou ir até lá embaixo, essa aqui eu vou descer a Gustavo, né, Gustavo Maciel, é, vou descer a Gustavo Maciel, essa é a Gustavo? Essa é a Gustavo Maciel, vamos pela Gustavo Maciel, pelo jeito ali, vai abrir no verde, nós vai, no verde, nós foi, então vamos embora, na moral, agora, calma, querido, o carro é eu, hein, credo, sem querer atravessar na nossa frente, não vai dar certo não, filhote, então, eu ainda estou gravando na moda antiga, eu estou com um iPhone aqui no meu bolso, e o microfone de dentro do capacete, por quê? Porque eu ainda não fiz o furinho na case, tem que ter um furinho na case, para poder colocar o microfone na câmera, ou você tem que usar uma casezinha que tem aqui, não é case, né, é caixa e sã, que eles falam, e aí, meu Deus do céu, olha de santo do outro carro, o carro está brecando, ai, meu Deus do céu, falar a verdade, sei, tem que ser, tem que ser artista, viu, e esses carros, assim, meio cebozão, não viram sem entrar num, olha lá, uma loura gordinha, tem nada a ver o fato dela ser loura, dela ser gordinha, mas é uma senhora, então, ela talvez tenha um pouco de insegurança, né, falei que é uma loura gordinha, só pode escrever a pessoa que está dirigindo, se fosse um velho, falar um velho negrão, né, é desse jeito que a gente faz, oh, meu Deus do céu, viu, e o duro, bom, às vezes a pessoa tem necessidade, né, a pessoa não tem muita confiança para dirigir no trânsito meio cebozão, que nem aqui, não vai nesses horários, galera, ou sai mais cedo, eu, assim que eu peguei meu carro, se eu precisava fazer as coisas, o que eu fazia? Eu saia cedo, na hora que não tinha carro nenhum, andando na lua, é, porque aí você conseguia, aí você anda num traço e não vai te complicar, né, você vai andar cegado, não vai ter muito, muito bico, não vai ter horário de bico, para te atrapalhar, você vai andar a pampa, né, bom, ontem eu fiz uma gravação saindo da rádio, a noite também, já vi que a noite esquece, viu, se eu for fazer vídeo a noite é melhor fazer com o iPhone, o iPhone fica escuro, mas você ainda consegue usar os negócios, embora que, tem um porém, a hora que eu fui para a rádio, eu não tirei, ai, agora eu vou entrar aqui, não vai ter jeito não, o cabelo aqui, eu vou até lá embaixo, se me couber aqui, eu vou até lá embaixo, hein, eu saio dessa carraiada, né, cadê a menina? ah, não, ela não veio para cá, né, ah, ela deve ter ficado lá para trás, ah lá, no verde nós vai, no verde nós foi, aproveita não, motoqueiro, estamos indo, hein, e o carro ali também, né, se ele aproveitar o sinal fechado, já saiu, aí fica olhando, para ver se vem alguém, de goiando, de goiando, aí a hora que vai, a hora que está tudo mundo vindo, aí tem que ficar parado, porque muita gente espera, viu, é, não é muita gente que espera não, olha o outro, olha, vai logo, fica embaçando, deixa eu apostar quando que aquele cara, ele vai querer dar ré ali, para poder estacionar, nossa senhora, gente, tem uma pessoa que não tem noção nenhuma, é aquela história de querer levar vantagem, ah, eu vou entrar aqui na contra mão, já para ali rapidinho, rapidinho nada, não tem essa de parar em laguarde nenhum, que esteja errado, faz a coisa certa, o problema é ele querer, olha lá, não deu certo, só nem nesse aí com defeito, o problema não é a pessoa, é, sei lá, tá, tem um problema dela estar fazendo errado, mas ela está acalhando, está atrapalhando os outros, no verde nós vai, no verde nós foi, a pessoa com esse tipo de atitude, ela atrapalha as outras pessoas, ah, cadam, até o outro está vindo certinho, na via, dirigindo, legal, aí tem que parar, porque a pessoa que está fazendo a cagada, para não dar mais cagada ainda, tipo, para não bater o carro, para não fazer essas coisas, só para falar a verdade, vocês viram, é complicado, bom, eu vou descer, ah, eu vou até lá embaixo, eu vou passar numa rua lá, que acho que eu não passei, vocês viram, esse cara está dando, você até vai virar ali, então eu posso parar aqui, aí também, já tem bastante gente, olha o ponto gente, que está bufona, o ponto está lotado, o pessoal já indo para o serviço, os pontos estão lotados, deixa eu ver, todo mundo de massa, tem um fiozinho, que está sem massa, não, está de massa, é que a marca é preta, e ela é meio negrão, eu não vi direito, aí está certo, ali é a torre da catedral, do Divino Espírito Santo, que nós vem lá da praça, vou ter que fazer um vídeo, com essa câmera aqui, lá na praça, é, vou fazer um vídeo, lá na praça com ela, e aí, tem sinal, ah, esse aqui tem um sinal humano também, quando tem um sinal humano, é um pouco mais demorado, vou pular, tem a Batista, vou pular o primeiro de agosto, esse aqui é o Ramos, eu vou na outra, seguro que tem sinal, lá na praça, perto da Caixa Econômica Federal, duas Caixa Econômica Federal, tem uma nessa rua aqui, e tem uma lá, perto da onde a gente vai passar, no Verde Noé vai, no Verde Noé foi, não pode esquecer, de comprar a lâmpada da seta, é, se não, tá embaçado, pra dirigir, pra pilotar de noite, vai ficar vermelho, se não esperou um pouquinho, devia ter esperado um pouco, devia ter esperado, aí a praça, o cara já tá, trabalhando, o cara já tá, fazendo um regaço, já, é, então, ontem eu fiz um vídeo, mas, chegou um momento lá, que a tela da câmera ficou branca, e o vídeo não roda, o vídeo, acho que corrompeu, nem, não tem salvação, eu não copia ele, não copiei ele, pro computador, mas, não, se dá play nele, se dá play nele, mas o media player, fala que não pode rodar o bichão, aí já era, aqui é uma caixa, quando eu vou fazer ver, aqui é a seagência central, será que é a seagência central? o que é a seagência central? o negócio de auxílio, essas coisas, tá sempre lotado aqui, se você precisa vir aí, pra falar com alguém, com caixa humano, você tá lascado, bom, seta pra direita, seta pra esquerda, não tem, né, eu não, ah, tá, outro dia, eu pensei que tá reformando, aí, tá vermelho, ainda, no verde nós vai, no verde nós vai, no verde nós foi, vou virar aqui, vocês viram aquela caixa ali, lá embaixo, onde nós vamos virar, tem outro, grandona também, eu não sei, porque é tão pertinho, né, não, tem banco que é mais perto, tem o banco do Brasil ali também, e ali naquela rua, que nós vamos subir, tem outro, é, tudo um pouco precário, ah, tem aquele, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem dois outdoors ali, é ninja estacionamento, assim que começou esse negócio da pandemia, eu até queria uma foto, mas eu não sei se eu vou achar, se eu achar ela, eu coloco nesse vídeo, ele escreveu assim, é, promoção covid, ai meu Deus do céu, esses caras não tem mal o que fazer, promoção covid, é, aí ele pôs um preço lá, tipo, o cara usa tudo, para fazer promoção de coisa, no verde nós vai, no verde nós foi, o cara usa tudo, para fazer promoção, né, então eu acho que esse é o, o primeiro vídeo já valendo, com a nossa câmera, claro, é, como eu falei para vocês, a questão da, da caixa de tanque dessa, que eu vou ter que furar, para pôr o microfone, tem um marcineiro lá na vila, na vila, lá no meu serviço, e ele, vou pedir para ele, fazer o furinho aqui, nessa caixa para mim, ele deve ter as brocas lá aqui, ai, aqui é a outra caixa, e essa também é bitelona, aqui também é grandona, eu nunca lembro se eu entrei lá dentro, é grandona também, e aqui a gente sobe a rua, do estacionamento do ferro, sabe se nós pegamos o verde, se não ver o normal, calma filho, eu estou indo, ó, laranja, o laranja pode, né, o laranja pode, aqui é o dono do Brasil, essa agência aqui, que eu passei um dia naquela rua lá, eu falei para vocês, que aqui é embaçado de noite, aqui a coisa é feia, está vindo aqui no banco de noite, sozinho não, tem que vir acompanhado, pelo menos um fim de amigos, você tem que trazer, ver sozinho, mais um, apoia os dois, é, eu estou brincando, não é bem assim não, mas, não dá coragem de vir não, viu, não dá coragem de vir, verdade, ó, motoqueiras, zaiadas, jogarem no verde, aí é a Batista, eu tenho que fazer um vídeo com essa câmera também na Batista, não sei se não que eu vou fazer não, mas eu vou fazer, eu vou fazer um, eu já fiz um vídeo da Batista, vou colocar para vocês aí, eu comecei lá embaixo, perto da estação de trem, fui até lá na praça, é, eu mostrei a Batista inteira, até antes desse negócio de pandemia aí, não tinha pandemia não, é, agora a anambulisa está andando, essa de anaraca, como eu falei que vai se enganar mais, nem adianta ir mais muito rápido, porque, se não está vermelho, chega lá e vai ter que parar, aí dá uma segurada, chega lá o final que está verde, não vai ficar não, não vai ficar, ele não vai nos ajudar, mas está tudo bem, vamos esperar, está verde, ficar ainda, agora sim, verde, ficar verde para nós, no verde nós vai, no verde nós vamos, grande, foi a placa daquele cara ali, eu lembrei, a minha está zoada, de tanto vibrar, a minha placa, bom, eu consegui prender ela, só que o nome da cidade descolou, vou ter que dar seta aqui agora, não vou dar seta não, o que eu vou fazer para não atrapalhar esse carro, eu já entro aqui atrás da perua, ninguém vai andar aqui, de estacionamento, só eu, aí nós paramos aqui, isso é o vídeo, ok, 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 fui, véi, viz, 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 viz,